E prevenção, ó, o que a gente trata demais aqui durante o podcast. Então, a fisioterapia é realmente eficaz na prevenção da hernia de disco em todos os outros sintomas, como a gente já viu nessas 19 episódios que estamos tratando aqui. Quais são os principais benefícios que a fisioterapia pode trazer para quem quer evitar esse tipo de problema na coluna? Fala um pouco também como o fortalecimento muscular e a correção postural podem fazer a diferença para essa pessoa. Cara, você falou dois pontos muito interessantes ali, que um acaba dependendo do outro. A correção da postura, aqui, eu estou torto, certo? Torto. Eu estou aqui meio curvado, né? Estou hipercifótico aqui. Então, ó, direita aí meu corpo. Só que isso é consciente? Eu penso que eu preciso alinhar isso, né? Eu preciso corrigir isso. Então, eu modulo meu corpo para isso. De uma forma inconsciente, para que eu estabilize todas essas articulações que cada grupo de vértebra, cada espaço entre uma vértebra e outra, a gente chama de articulação. Então, esses espaços, para que eles estejam fixos ali, bem estáveis, a gente precisa fortalecer essa musculatura adjacente, que é a musculatura que faz ali a estabilização das articulações da coluna. Além disso, a gente precisa corrigir algumas posturas relacionadas ao final da nossa coluna, que é o nosso tronco em relação ao quadril. Então, a gente tem alguns pontos específicos que a gente olha no nosso paciente quando a gente vai avaliar, e a gente tem até alguns protocolos de semiotécnica que a gente faz isso. Quando a gente olha, isso tem que estar tudo alinhado. E no meu curso de prevenção de lesão no esporte, eu ensino vocês a usarem esse tipo de dispositivo até mais tecnológico e mais manual também, mais simplório de uma coisa que a gente tenha fácil acesso e barato, tá? Diferente de uma coisa muito tecnológica, um software e tudo mais. Que também existe, mas é muito mais caro. Então, eu ensino aqui, se você é aluno de fisioterapia ou fisioterapeuta que tem interesse, entre em contato com a gente e a gente disponibiliza a data para vocês. Esse fortalecimento muscular vai trazer uma correção na postura. Então, você vai estar sempre posturado. E aí, esse desvio de algumas estruturas, a gente consegue corrigir com o fortalecimento muscular, mas aí é específico. Ou seja, se a gente tem a lombar muito retificada, a gente pode estar com o core muito forte e a gente traciona ele demais e a coluna entra. Se a gente não tem os lombares fortes. Então, se o lombar está fraco em relação ao core, a gente vai fazer esse movimento. Aí a gente perde algumas curvaturas, começa a pinçar alguns nervos específicos, o paciente vai começar a sentir dor. Então, se a gente precisar alongar o core e fortalecer muito essa lombar, para voltar essa postura normal da coluna, tá? Outra forma é, se a gente tem uma hiperlordose. Então, aquela última curvatura da lombar, aquela curvatura da lombar, né? Uma das últimas ali, a penúltima, em alguns casos. Se ela está demais, a gente está com as lombares muito fortes. Os músculos lombares, o quadrado lombar, o tífero, os parabertebrais mais distais. A gente está com ele muito forte e o corpo muito fraco. Ou o reto abdominal muito fraco. Então, só o reto abdominal. Então, a gente não tem esse desequilíbrio muscular que vai gerar a dificuldade da estabilização da postura. Então, isso pode, eventualmente e futuramente, num processo muito progressivo, te levar a piora dessa lesão. Então, isso aí vai te levar a uma lesão que vai piorar com o tempo se você não corrigir. Então, é importante ter esse olhar para isso também, tá? Então, esse equilíbrio entre fortalecimento e alongamento, entre os músculos agonistas e os antagonistas, né? A gente precisa ter uma sinergia entre eles aí, para que a gente consiga alinhar bem essa postura e manter isso aí tudo de forma correta. Maravilha. É isso, meu pô. Então, prevenção é sempre muito eficaz. Principalmente aliado aqui, como a gente fala, na fisioterapia, busque sempre um profissional qualificado. Façam os cursos que o Ala sempre propõe aqui a vocês, que é importante. Vai ajudar bastante a galera do Instagram, todo mundo aqui presente. Façam as coisas. Vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa... Façam as coisas. Façam as coisas.